TV Grava, o novo jeito de ver TV. Nós estamos aqui no Centro Integrado de Segurança Pública de Alfenas e nós vamos agora entrevistar o Tenente Caselato para trazer um balanço de como que foi o movimento da segurança pública, do trabalho da Polícia Militar aqui na cidade de Alfenas neste final de semana. Gente, a TV Grava, o Jornal de Alfenas, está hoje aqui na Polícia Militar de Minas Gerais, em especial em Alfenas. Eu estou com o Tenente Caselato e a gente vai falar um pouquinho da atuação da polícia neste final de semana aqui na cidade de Alfenas. Tudo bem, Tenente? Bem-vindo à TV Grava e ao Jornal de Alfenas. Olá, Elton Reis. Seja bem-vindo à sede do 191ª Companhia da Polícia Militar. Você também que ouve e nos acompanha pela TV Grava, nós agradecemos a oportunidade. A Polícia Militar atuou firme neste final de semana. Nós tivemos apreensões de duas motocicletas com numeração de chassi suprimido. São motocicletas que, eventualmente, podem ser utilizadas em práticas delituosas. Nós atuamos também em cobertura, em parceria com a Vigilância Sanitária, prestando apoio em atividades atinentes ao cumprimento dos protocolos da Onda Roxa. E, em especial, na noite de ontem, houve uma atuação em instituição financeira que a Polícia Militar conseguiu, através de troca de informações com militares de outros batalhões, efetuar a prisão de três infratores que utilizavam um dispositivo para praticar a conhecida pescaria no interior de um estabelecimento bancário da cidade de Alfenas. Tenente Caselato, sobre, em especial, esse último fato que o senhor citou para a gente, a captura desses três indivíduos, esses três indivíduos são de Alfenas, não são de Alfenas? Eles chegaram mesmo a levar envelope com dinheiro do banco, no caso? Os três indivíduos, eles são do estado de São Paulo, informaram para a Polícia Militar que são da região norte do estado. De fato, estiveram com um veículo, o veículo que foi removido. É emplacado na cidade de São Paulo e passaram versões, que a escolha da cidade de Alfenas foi aleatória, mas a investigação sobre os fatos já está em andamento pela Polícia Civil, que, inclusive, realizou o serviço de perícia na agência bancária na parte da manhã. Ainda a informação quanto à subtração de envelopes ou de valores da instituição financeira está sendo apurada. O banco vai nos dar esse retorno para que as informações sejam consignadas nem acrescentadas no boletim de ocorrência. E eles estão presos aqui em Alfenas? Sim. Os autores foram presos em flagrante pela Polícia Militar, foram conduzidos de imediato para a Delegacia de Polícia Civil. Está aí, gente, o registro, então, do trabalho da Polícia Militar aqui em Alfenas, diretamente para o Jornal de Alfenas, pela TV Grava, Um Novo Jeito de Ver TV. Tenente, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, TV Grava, obrigado pela parceria. E continuamos à disposição para estar sempre informando os espectadores sobre as notícias e as situações que se passam envolvendo ocorrências policiais na cidade de Alfenas. Obrigado.